Muito bem, nós estamos aqui de volta para mais uma lição bíblica da nossa Escola Bíblica Dominical. A lição que nós estamos estudando neste trimestre fala do relacionamento em família. É muito importante que o relacionamento em família seja um bom relacionamento, porque famílias fortes irão formar igrejas fortes, visto que a igreja é composta de famílias. Famílias flageladas, famílias enfraquecidas ou chamadas famílias desfuncionais vão produzir pessoas desfuncionais. Na lição de hoje, lição 2, nós vamos falar da predilação dos pais por um dos filhos, ou seja, quando tem o filho predileto de um dos pais. E a Bíblia é muito rica nas famílias. A Bíblia são histórias de famílias, começando com a família de Noé, que se salvou na arca, depois a família de Abraão e Gênesis, capítulo de número 25, verso 28. Nós vamos ter o caso da família de Isaac, que era Isaac e Rebeca. E vamos ver aqui o erro que Isaac e Rebeca cometeram como pais. Gênesis, capítulo 25, verso de número 28, diz assim. E amava Isaac a Isaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Que verso tremendo, não é? Vemos o pai Isaac que amava a Isaú, porque o Isaú era caçador e a caça era do seu gosto. E Rebeca amava a Jacó. Vemos aqui uma família dividida. O pai ama um, a mãe ama outro. Se bem que eu tenho certeza que também Isaac sentia algo por Jacó e que Rebeca também sentia algo por Isaú. Mas aqui houve a predileção, não é? Ou seja, Isaac preferia Isaú e Rebeca preferia Jacó. A verdade prática é que a preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então temos que tomar cuidado, como pais, que nós jamais cometamos esse erro de gostar mais de um filho, de mostrar o favor mais para um do que para outro. Eu sei que os filhos, eles às vezes são diferentes, mas nós temos que procurar a medida do possível, amar do jeito que eles são e amar eles quase que por igual. Eu sei que igual e igual nunca vai ser, mas pelo menos procurar o mais próximo possível, ser justo com os nossos filhos. Essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac. E era Isaac da idade de 40 anos quando tomou Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã Aram, irmã de Labão, Arameu por sua mulher. E Isaac orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéreo. E o Senhor ouviu as suas orações, Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha, nós sabemos que Isaac mesmo era um milagre. Sua mãe, Sara, era estéreo. Nós estudamos isso na lição passada. Por causa de sua esterilidade, Sara entregou a Agar, a Abraão. Agora nós vemos Isaac passando a mesma coisa. Sua mulher estéreo. E ele ora insensantemente ao Senhor para que sua mulher possa conceber. E graças a Deus, verso 21, o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então diz, se é assim que é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. Eles foram consultar ao Senhor por que que os filhos lutavam. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre. E dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. E cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro, ruivo e todo, com uma veste cabeluda. Por isso chamaram seu nome Esaú. Parece que Esaú quer dizer cabeludo, vermelho, né? Ruivo. E depois saiu seu irmão, agarrado, sua mãe, ao calcanhar de Esaú. Por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Note que Isaac tinha 40 quando casou, e 60 quando esses meninos foram gerados. Então, isso quer dizer que Isaac orou 20 anos pela sua esposa. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaac a Esaú, porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. Está aqui o ponto que nós queremos enfatizar na lição. Essa preferência de Isaac por Esaú e de Rebeca por Jacó. Vamos então à introdução da nossa lição. A introdução aqui. A história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da história de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube como lidar com os sentimentos de sua esposa. Cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nessa lição, nós vamos estudar a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis. Que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. E obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. A palavra-chave aqui do texto ou da introdução é predileção. Ou seja, quer dizer, preferência. Primeiro, o plano de Deus para a sua família e sua pré-ciência. O fato de Deus saber antecipadamente. O plano de vida para a família de Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele, Isaac, descobre a esterilidade de sua esposa Rebeca, A Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, verso 21. E somente 20 anos depois dessa oração, quando Isaac já tinha 60 anos, Isaac recebe a notícia de Rebeca estar grávida. Gênesis 25, verso 26, conforme Gênesis 25, 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus designos se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito, Deus, Rebeca, gerou dois meninos. Vamos falar do propósito pré-ciente de Deus, ou seja, de Deus saber as coisas antecipadamente. Deus já sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca. Gênesis 25, verso 23. E isso dependia das circunstâncias que envolvem essa história. Por isso, o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca e concebeu a eles filhos gêmeos. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos lutavam dentro de si no ventre da própria mãe. No caso dos gêmeos, Esaú e Jacó, Deus já sabia que criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a pré-ciência de Deus, ou podemos dizer a onisciência, que é um atributo divino, que indica que Deus sabe tudo e Deus conhece tudo antecipadamente. Todas as coisas devem ressaltar esse atributo. Não é causativo, isso é, não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dEle é perfeita, de acordo com Romanos 12, 2. Podemos aqui também incluir o Salmo de número 139. Esse Salmo é muito bonito, revela esse fator de Deus saber as coisas antecipadamente. E eu vou ler já no verso 14, 15, desse Salmo, ou 13, para dar sentido. Diz assim, Pois possuísse o meu interior, entrecêsse-me no ventre da minha mãe. Deus nos forma no ventre da nossa mãe. Pois possuísse o meu interior, entrecêsse no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, que de modo terrível, e tão maravilhoso, fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Ouvi só, os meus ossos não te foram encobertos quando o oculto foi formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda em forme, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Então, Deus já determinou os nossos dias, e Deus já sabe. Mas, novamente, não é causativo, não tem que ser assim, mas Deus conhece antecipadamente. A sinopse, tópico 1, diz que os designos de Deus se cumprem exatamente no tempo certo. Vamos para o tópico 2, o conflito familiar. Primeiro, vamos falar um pouco da esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéreo era vista como uma pessoa amaldiçoada. Nós falamos isso também na aula passada. Por serem impedidas de procriar, mulheres infertis ou estéreis era considerada mulheres inferiores. Do ponto de um casamento, os maridos teriam até o direito de repudiá-las. No caso de Rebeca, ou de Isaac, ao perceber que Rebeca não podia dar filhos, o que ele fez? Ele orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita, e finalmente ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaac, Gênesis 25, 21. E, quando Deus ouviu, ela concebeu. Ponto 2 da nossa lição, agora fala da luta dos filhos no ventre dela, Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmo 127, versos 3 e 5, diz que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa a Deus com uma substituta, a serva H, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto, conforme nós vimos semana passada. Mas, diferentemente de seu pai, Isaac, não buscou outra mulher ou concumbina. Isaac buscou a ajuda do alto para superar o problema da esterilidade de Rebeca. E ele orou, talvez não uma vez, mas muitas vezes, até ser ouvido. Entretanto, depois de 20 anos, uma vez que ela se viu grávida para felicitar do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaac, então, agora ora ao Senhor a respeito da questão. E ouviu de Deus que havia dois povos no seu ventre, duas nações, e que o menor seria dominador do maior, ou o maior serviria ao menor. E, com o tempo, nasceram, eles cresceram, nós vamos começar a ver um favoretismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade, o temperamento de Esaú e Jacó, podemos ver que eles cresceram de forma diferente. Um foi ser perito caçador e o outro habitava em tendas. Nesse aspecto, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, no caso Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho. Por isso, o primogênito Esaú acabaria servindo ao menor. No capítulo 27, já quando Isaac estava idoso, cego, e achava que iria morrer, ele, então, preocupou-se em abençoar Esaú com a benção patriarcal, ou seja, com o direito da primogênitura, visto, claro, que Esaú era o primogênito. Ele estava alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo. Dedicava-se a Esaú, pois esse satisfazia com o prozer das caças que levava para o patriarca, Isaac. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção, praticada pelos pais, Esaú e Jacó, produzir um grande conflito na família. Esse conflito aí vai se estender na família de Isaac e Rebeca. Sinopso, tópico 2. A predileção dos filhos é uma das causas de conflitos na família. Cuidado! Tem mais de um filho? Procure dar atenção igual, senão vai haver conflito na sua casa e na sua família. Vamos para o terceiro ponto e último da nossa lição, o problema da predileção por filhos na família. Esaú, o filho predileto de Isaac. Isaac demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que lhe trazia a carne da caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina que o maior serviria ao menor. Por força dos padrões sociais da época, o primogênuo teria a primazia no futuro da família. Gênesis 49, 3, Salmo 78, verso 25. Eu vou ler o Salmo 78, verso 51. Eu vou ler o Salmo 78, verso 51. Está escrito assim, no Salmo 78, versículo de número 51. E feriu todo o primogênuo no Egito. Primisse sua força nas tendas de Cã, a que menciona os primogênitos. Por isso, Isaac pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com o direito de primogênitura a Esaú, que era o seu filho mais velho, mas mais velho só por alguns minutos, porque ele nasceu e logo já veio Jacó agarrado ao seu calcanhar. Isaac não percebeu que havia algo superior, que havia um propósito, um plano divino em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois se sentisse prejudicados. Jacó. Jacó era o filho predileto de Rebeca. Rebeca, sensibilmente, foi mais sensível do que o seu marido Isaac, percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, que era o filho mais velho e de direito, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus já havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com sua atitude até com uma mentira. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e de respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, conforme lemos em Gênesis 26, 34 e 35, esses casamentos que foram um incômodo tanto para Isaac quanto para Rebeca, eu vou ler Gênesis 26, verso 34, olha, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Abés Amate, filha de Elom, Eteu, e estas foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, já que Isaac e Rebeca foram a amargura de espírito, Rebeca aqui arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó em vez de Esaú com a bênção da primogenitura. Assim, quando ela soube que Isaac ia abençoar o seu filho mais velho, Esaú, ela deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro de pelo de um bode e vestir em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz do seu irmão. Toda essa trapaça revela-nos a fraqueza de caráter de Rebeca. O próprio Jacó quis resistir e disse para a mãe se o pai identificasse isso, que em vez de ser abençoado, ele traria maldição sobre si. Mas Rebeca disse a ele, a tua maldição seja sobre mim, meu filho, a tua maldição. Nós vemos isso em Gênesis 27, 12, quando Jacó disse a sua mãe, Porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. O medo de Jacó era que seu pai descobrisse essa trama e em vez de abençoá-lo traria maldição. Mas olha o que a mãe disse e disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja tua maldição. Somente obedece a minha voz e vai e traz-nos. Então, claro, ele obedeceu a voz de sua mãe, pelo menos ele foi obediente de sua mãe mesmo, com medo que o pai descobrisse e acabasse o amaldiçoando. Vamos ver o problema dessa predição pelos filhos. Além do acontecimento que os pais tinham acerca desse conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac como líder da família a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca também não avaliou os danos morais e espiritual que ela ia causar nos seus filhos. O presente relato bíblico vai nos ensinar que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos, visto que os dois são filhos deles. Essas são a herança do Senhor, mas diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto vem do seu galardão. Salmo 127, verso 3, Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção na vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predilição, ou seja, a preferência de um filho pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidade no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos seus filhos. Efésios 6, 4, nos fala uma palavra, primeiro, manda os filhos obedecer aos pais, mas Paulo acrescenta essa instrução aos pais na sua carta aos Efésios, capítulo 6, verso 4, é uma instrução que todo pai deve atentar. Diz assim, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a administração do Senhor. Muitas vezes o pai gosta de fazer brincadeiras com os filhos, e acaba provocando os filhos. E Paulo claramente diz, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e administração do Senhor. Portanto, cabe a todo pai criar o seu filho na doutrina e administração do Senhor. Sinópolis top 3 diz que os pais têm responsabilidade, sim, no desenvolvimento saudável e equilibrado dos filhos. Muito bem, isso é obrigação dos pais ensinar os seus filhos a amar ao Senhor. Vamos para a conclusão. Na palavra de Deus, encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a família, para a vida familiar, podemos dizer assim. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoeça aos pais quanto à criação dos seus filhos. Efésios capítulo 6 verso 1 ao 4. Nessa orientação, os filhos devem obedecer a seus pais, como Paulo diz, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas os pais também não devem provocar a ira aos seus filhos, conforme Efésios 6 4. vós, pais, não provoqueis a ira a vós filhos, mas criai-vos na administração e doutrina do Senhor. então, nessa orientação vemos claramente que os pais não devem provocar a ira aos seus filhos. Assim, quando o casal não respeita a personalidade de filhos, tratando-os com uma certa preferência ou predileção, infelizmente o resultado acaba sendo conflito entre os próprios irmãos, conflito entre os membros da família. Amém? Espero que na nossa casa não haja isso, que nós possamos amar e mostrar igualdade aos nossos filhos. Vamos para a revisão do conteúdo da lição. O que Isaac não esperava que viria pela frente? Bom, a resposta é a esterilidade de Rebeca. Ninguém esperava isso, quem sabe nem a própria Rebeca. Vamos para a segunda pergunta. O que a presciência de Deus indica? Vamos para a resposta. A presciência de Deus indica o pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. Deus sabe exatamente quantos dias mais nós iremos viver. Então, tudo isso está no conhecimento que Deus possui. Terceiro, o que a predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziu. Bom, o que produziu? Produziu um grande conflito familiar, porque quando Esaú descobriu que seu irmão havia roubado a bênção, logo veio o desejo de, até quando seu pai morresse, de matar o seu irmão. Quem sabe é por isso que Isaac durou bastante. Vamos para o quarto ponto. O que Isaac ignorou e que plano Rebeca arquitetou? Vamos lá. Isaac ignorou a profecia divina que o maior serviria ao menor. Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogentura ao se passar pelo seu irmão. Isso foi algo terrível. Ela poderia como esposa conversar. Você vê que a mulher naquela época não tinha muito voz ativa, mas ela poderia lembrar Isaac. Vamos para a quinta pergunta, quinta e última. Segundo a lição, o que o relato bíblico da família de Isaac e Rebeca nos ensina? Bom, segundo a lição, o que o relato bíblico nos ensina, e que é o ponto que nós temos falado várias vezes nessa lição, que é uma tragédia moral e espiritual. Quando os pais preferem um filho em detrimento de outro ou qualquer um dos seus filhos. Claro que se é filho único é diferente, mas quando tem dois, três, quatro filhos, os pais devem procurar na medida do possível, tratar o mais igual possível, os seus filhos sem mostrar predileção por um em detrimento do outro. Amém? Com isso, nós terminamos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem, nós vamos estudar a lição três, e vamos falar dos ciúmes, ciúmes, um mal que prejudica a família. Essas lições são muito boas, porque através desses conflitos, na casa, por exemplo, primeiro que nós estudamos, de Abraão com Sara, por causa de Agar, agora na casa de Isaac e Rebeca, o conflito entre os irmãos gêmeos, entre Esaú e Jacó, que é um problema. Nós também vamos ver na próxima lição, os ciúmes, o mal que prejudica a família. Não perca, que Deus te abençoe, se você acompanhou essa aula pelo vídeo, pelo YouTube, ou quem sabe até mesmo pelo Facebook. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, aqui quem esteve ensinando, pastor Eugênio Piacentini. Paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.